O Grêmio começa bem o brasileiro e nunca foge da parte da metade de cima, nunca saiu da metade de cima e tampouco fica longe do G4, nenhum momento ele fica tão longe do G4, tipo assim, oitavo, nono, o Grêmio ficou oitavo e nono, sempre foi acima. O Grêmio vai até a semifinal da Copa do Brasil, mesmo com todos os problemas que a gente teve no meio do ano e não esqueçam que teve problema no meio do ano, o Soares vai ou não vai, o Canema renova ou não renova, eu acho que o ano do Grêmio é muito bom, por que que a gente tá chateado? E tá rolando um pouquinho de chateação aqui, por que? Porque o Grêmio poderia ter sido campeão brasileiro, por 5, 6 erros que teve na temporada, erros que o Renato tem culpa, erros que o grupo, que o time tem culpa, tem, o Renato escala e os jogadores jogam, cara o Renato escalou errado e os jogadores não jogaram bem, então todos ali tem a culpa, mas não, e eu vou passar a palavra pra ti, mas eu não acho que isso, cara, inviabiliza o Renato em 24, eu não acho que alguns jogadores se inviabilizaram pra o ano que vem, inclusive o Cristaldo, que tem gente que já não quer mais o Cristaldo no Grêmio.